Nesta quarta-feira, dia 15, é celebrado o Dia do Consumidor. Data cada vez mais importante para o varejo brasileiro conquistar clientes com descontos exclusivos para este dia. O consumidor é quem move todo o mercado, né? O consumidor que faz a diferença no comércio, né? E o Eletromóveis, pensando nisso, fez uma semana inteirinha dedicada a esse dia tão importante, o Dia do Consumidor. Nós estamos com promoções em todo o departamento da empresa, né? Todo o departamento de imóveis, o Magazine. Nós estamos também com uma promoção chamada Roleta Premiada, né? O cliente que vem à nossa loja fazer qualquer compra, ele vai participar dessa Roleta Premiada. Como é que vai funcionar? Está funcionando desde segunda-feira já, ele roda essa Roleta e dentro dessa Roleta tem várias premiações. Tem desconto, tem o cashback, né? Com vários valores. A data de 15 de março é considerada o Dia dos Direitos do Consumidor há pelo menos cinco décadas. No Brasil, a discussão sobre direitos do consumidor no dia 15 de março ganha relevância nos anos 90, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor de 1990, legislação pioneira no país, com orientações para consumidores que eventualmente se sentiram lesados numa relação comercial. Muitos varejistas estão aproveitando o Dia do Consumidor para também oferecer descontos específicos para compras nesta data, além de quitação de débitos. Nós estamos com desconto também nesses débitos atrasados, débitos antigos, né? Com descontos e parcelamos até em 12 vezes os cartões de crédito. Qual o segredo para conquistar o consumidor? Eu digo sempre que o melhor segredo é produtos, todas as empresas têm, mas o melhor segredo está no atendimento. O bom atendimento, o cliente ele fica fascinado e ele fica fidelizado com aquela empresa.